Olá, bem-vindos ao canal Práticas Pedagógicas. Eu sou a professora Raquel Pierini e vamos conversar um pouquinho sobre como escrever um texto, né? Produzir texto, gente, é um processo que envolve diferentes etapas. Planejar, escrever, revisar e até reescrever, tá? Isso, esses passos são fundamentais aí para a produção de uma escrita. A revisão, gente, não consiste em corrigir apenas os erros ortográficos e gramaticais como se fazia antes, tá? Mas cuidar para que o texto cumpra a finalidade comunicativa dele. A produção de textos é o ato de expor, por meio de palavras, as ideias sobre determinado assunto. Saber como escrever um texto pode ser um pré-requisito para conseguir um emprego, uma vaga na faculdade. Isso porque pessoas que escrevem bons textos, elas conseguem se expressar melhor, sabia? Ah, vale lembrar que o hábito da leitura é essencial para se produzir um bom texto. Enquanto estamos lendo, nós vamos ampliando o nosso vocabulário e, consequentemente, o nosso universo interpretativo. Ou seja, gente, com o hábito da leitura, nós estamos aumentando a nossa capacidade, tá? De entender melhor tudo que nos rodeia. Então, para que um texto seja considerado bom, o importante é conhecer o tipo e o gênero do texto, ok? Além disso, é essencial não fugir do tema pedido e, sobretudo, cumprir as regras gramaticais. Tá? Isso aqui, ó, é muito importante. De acordo com o novo, né? Com o novo acordo ortográfico para sua compreensão. Bom, outro ponto, pesquisar sobre o tema antes de escrever o texto. Ele é muito importante para dar consistência e mais propriedade à argumentação textual, agregando muito valor ao seu texto. Lembre-se que não existe uma forma mágica para produzir um bom texto, mas há estratégias interessantes para melhorar a produção. Cada indivíduo tem um estilo de escrita, no entanto, o que importa não é necessariamente o estilo, e sim a coesão e a coerência apresentadas no texto. Gente, a coerência é uma característica textual que está relacionada com o contexto, ou seja, ela significa uma relação lógica entre as ideias expressas, tá? De forma que não haja contradição no texto, eu não posso estar falando o sim e não ao mesmo tempo, ok? A coesão, já por sua vez, ela está relacionada com as regras gramaticais e os usos corretos dos conectivos, que são conjunções, preposições, adverbos e pronomes. Gente, uma escrita coerente e coesa, ok? E vamos lá, né? Nós temos mais outro detalhe muito importante que vocês, às vezes, esquecem. Nossa história precisa dar parágrafo nos inícios. O que é o parágrafo? É aquele espacinho entre a margem do caderno e o início da frase, ok? Você tem que dar esse espaço. Toda frase, ela inicia com letra maiúscula e ela vai terminar com algum tipo de pontuação. Pode ser o ponto final, o ponto de interrogação, a exclamação, os dois pontos, às vezes, porque você vai iniciar em outra frase, ok? Mas ela tem que ter uma pontuação. No meio das frases, nós só vamos utilizar letras maiúsculas e substantivos próprios, tá? Então, são o nome de pessoas, lugares, tá? Substantivos próprios, lembrem disso. E não se esqueça de colocar o título na sua produção. O título, gente, não necessariamente é a primeira coisa que você coloca. O título pode ser, inclusive, ele fica muito melhor no final da produção, porque você já escreveu a sua história e aí você consegue, então, elaborar um título bem bacana. Um detalhe fantástico aqui, gente, capriche na letra, porque o leitor, quem é o leitor? É a pessoa que vai ler o seu texto, ele precisa entender o que você quis dizer. Não adianta você fazer um texto super legal se quem for ler não entender. Então, vamos cuidar com a letra, combinado? Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com os seus amigos, ok? Até a nossa próxima aula!